Olá meninas, meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz em umas lojinhas aqui perto de casa Chinês, sabe? De coisas pra casa, decoração, organização Primeiro eu fui numa lojinha de chinês mesmo E achei este, essa plaquinha, tem uma patinha, a gente tem uma cachorrinha chamada Sofia Paguei 5 reais, deixa eu pôr aqui Esse tom de verde, tá super em alta Tinha outras cores branquinho, não lembra a cor Mas ele fica em pezinho, bonitinho, pra decorar o cantinho Diferente E, porque primeiro eu tinha que pegar esse aqui, o Love, ó, com a patinha Também da mesma cor Love, tem a patinha aqui em cima Já peguei esse coraçãozinho, esse Decorar o cantinho Deixa eu ver super fofinho Aí achei esse vasinho De suculenta artificial Tinha comprado uma suculenta artificial, mas como não tem furinho aqui no vaso Acabou morrendo, mesmo que eu regando, regando, acabou morrendo Até tem que ter furinho mesmo pra regar, porque senão ela acaba estragando, né? Então a suculenta eu perdi Mas aí eu achei essa aqui artificial, só pra decorar o cantinho mesmo 10 reais Que assim, só suculenta eles vendem a 5, 7 reais Mais o vasinho, mais a... Aqui embaixo eu não sei o que tem Ah, não tem aqui, ó Já vi Aqui não tá preso É, o vasinho foi 3 reais, porque o preço tá aqui dentro 3 reais Aí tem um pouco de massinha aqui E um pouco de terra Interessante Achei que tava grudando E o cactus E eu falei assim, ah, pra até montar ele é o melhor Eu não tava achando o cactus bonito, ele era comprido, aí você tem que cortar Achei interessante, eu tinha o preço Mas já tá montadinho Tá bom, tem argila Um pouco de terra E o cactus por 10 reais Achei que é super bonitinho pra decorar Aí lá também Lá tem um monte de cartelinha dessas Essa aqui é meia pérola, mas parece uma florzinha Então tem essa cor É branquinho E esse amarelinho Cada cartelinha vir bastante, ó Os 5 reais Na... Tem partes de madeira assim ali, tem um vinho Que custa 8 Então os 5 reais são 2 Por 10, né Aqui é um tom amarelinho Aí tinha outras coisas lá Eu ia pegar no fim Não peguei Ah não, não vou lá Aí fui numa outra lojinha ao lado E vende um monte de coisinha, né Pra casa Queria esse tipo paninho de abacaxi Pra limpeza Super bonitinho Peguei 2,49 Pra dar essa marca O clean Pequenininho, né Pro 2,49 Super bonitinho Já queria esse abacaxi Aí eu peguei esse açucareiro Pra deixar em cima da mesa Eu tenho o do Avon Eu comprei aqueles potes Transparentes, decoradinhos Então eu comprei um de sal Um de feijão, um de açúcar E um de arroz Só que ele fica no armário, né Então assim, pra deixar em cima da mesa Isso aqui paguei 3,99 Só tinha essa Um azul Eu coloquei no outro potinho lá Mas é ruim Isso aqui fica abrindo Isso aqui eu achei interessante Que leva assim Vai ser Errado Fechou Porque tem que ser assim Fechado Porque senão Acaba Enchendo de formiga Não pode deixar um açucareiro Assim Ser assim Esse aqui bem vidadinho Não sei se a formiga vai entrar Vou fazer o teste Super bonitinho De acrílico Acrílico, um plástico, né Plástico aqui Mas aqui Vou usar um acrílico Nessa marca aqui Ele é tanto para açúcar Como para farinha Mas o da farinha Eu comprei um da Da Tupperware Na verdade ele é uma queijeira Não é para pôr queijo Mas o queijo Que pôr na geladeira E do queijo Eu tenho um outro Que é de uma outra marca Que eu comprei Então Mas está lá Nessa que É da farinha Acho bonitinho Também é tampinha assim Que você abre Aí lá achei também Esses Essas folhinhas Autocolantes Foi R$12,49 Então peguei o amarelo Esse aqui Esse aqui é imitando A cana branca Formazinha Esse parece um salmão Olha Uma cor Salmãozinho Esse é o pink Não é rosa pink R$2,49 Aí peguei o laranja Vai ter bastante folhinho E o verdinho Cada um R$2,49 É da marca lá Original Muito caro Esse aqui Vai comprar um bloquinho desse R$2,49 R$2,50 R$2,50 No Tudo isso aqui Você vai comprar o original Isso é muito mais caro Lá também Eu comprei Esse aqui É um porta-talher Paguei R$11,99 R$11,99 Tinha um outro modelinho Aí tinha o vermelho Mas o vermelho bonito O meu Tem uma textura Vou abrir aqui Ele é um porta-talher Cheirou de bambu Eu acho que ele é de Não é de bambu não Mas é de O que está de Essa Dá um cheiro Diferente Achei legalzinho Porque tem aqui Para pendurar Então você deixa ele em pé Achei ele super bonitinho Deixa eu tirar isso Aqui ó Escorredor de talher mesmo Vai ter três repartições Aí você pode deixar Achei bonitinho Se ele corte o outro Era bem cara De pata-talher Essa aqui não Só que eu vou Para meus pincéis Aqui Vou separar Vou deixar em cima Da mesa Não De trabalhar Porque eu não tenho Eu tenho um Eu tenho um Um tecido Mas é ruim Então eu vou separar Aqui por Separar os macizos Mais durinhos Maiores Aqui Aí eu posso estar pendurando Na parede Achei bonitinho A cor Ele tem um Ele parece meio Reciclado Também que tem um Não é uma cor Bonitinho Diferente Então eu posso estar Tanto pendurando No meu ateliê Ou deixando em cima Da mesa Com as coisinhas Tem um furinho Aqui embaixo Que é um pata-talher Não achei barato R$11,99 Mas eu falei Ah super bonitinho Eu não tinha nada assim Quero aqui arrumar Deixar organizado Os pincéis Porque tem um Um estojo Que eu pedi pra fazer De tecido Ele é super lindo É da Matrioska Achei super lindo O tecido Aqui dentro Olha o listadinho Só que se molhar Olha o que acontece Vou ter que lavar Aqui pra ver se sai Então o pincel Tá molhado Um pouco de tinta Então eu não quero estragar Então aqui ó Tem vários Os outros Estão ali num copinho Só que é ruim De não ter como For aqui na mesa Porque só ele Ocupa a mesa inteira Então eu tenho que Deixar aqui no meu colo Ficar escolhendo Então eu vou colocar aqui Olha todos eles Eu tenho o chanfradinho Eu tenho aquele liner Depois eu mostro Os pincéis que eu tenho Tenho de fazer Os stencil Seu pituar Então depois eu mostro Os pincéis Então assim Esse negocinho aqui É legal pra você guardar Então assim Se você vira Ele acaba caindo tudo Deixa super bonitinho O tecido Só que não é prático Na hora de fazer Os artesanatos Então eu falei Ah vou levar esse aqui O outro tinha cara Mesmo de porta-talhé Só que não muito Você olhando assim De frente Não parece um porta-talhé Por causa do desenho Aqui de flores Não parece um Sei lá Achei super bonitinho Adorei a cor Aí vou tapando aqui Fica mais prático Organizado de Tá fazendo Estrutura E por último Nessa lojinha Achei Esse caderninho É um caderninho Uma lojinha Um branco Olha É capinha dura Nesse ferrinho Tem abacaxi Folhagem Tudo que tá na moda hoje Melancia Banana Algumas frutinhas Porque é tropical De verão Abacaxi E o flamingo Aqui atrás também Porque tinha um outro Com flamingo maior Mas esse aqui Eu gostei porque Olha Simplesinho A capinha aqui Branca Pontilhadinha Só Pontilhado Pautado Simplesinho Assim Não tem aquele espaço De data Nada Mas eu achei legalzinho Adoro essas coisinhas E foi 8,99 Super bonitinho Branquinho Adoro essas coisas Mais uma coisinha Na minha coleção De De papelaria Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Até o próximo Beijinho Tchau Tchau Tchau